Na questão 2, diz que o relatório da empresa afirma então que isso é a autocorrelação de um processo estacionário no sentido amplo, e aí a gente deve verificar e justificar, certo? Basicamente, a gente pode escrever, trazendo 2 aqui, colocando em evidência, para explicitar que ele realmente é um processo que depende só de diferença, entre os tempos. Então, quando eu faço o T1 e T2, na verdade, eu só dependo da diferença. E é isso que é uma das propriedades importantes de um processo estocártico quando ele é estacionário no sentido amplo, de Wide Sense Stationary, aqui na sigla em inglês. Então, a gente diria que a gente, por observar que a gente pode escrever autocorrelação como uma função só do tal que é, digamos, a diferença entre os dois instantes de tempo, ele já se habilita para ser a função de um WSS, a autocorrelação de um WSS. Então, essa seria a primeira propriedade que a gente checou, certo? A segunda, que precisa também ser checada, é se, porventura, a função não ultrapassa o valor da autocorrelação na origem. Recordem que a gente interpreta a autocorrelação na origem como sendo o valor que estima a energia do sinal, certo? E esse valor não pode ser ultrapassado. Uma outra maneira intuitiva de pensar é que se autocorrelação mede semelhança, não há nada que possa ser mais semelhante do que o processo com ele mesmo. Eu não posso, depois que eu deslocar o processo de algum tal, algum intervalo tal, na hora que eu estiver comparando duas variáveis aleatórias no intervalo tal de diferença de tempo, eu não posso ter um valor de semelhança maior do que da variável aleatória com ela própria. Então, esse R0 é o valor máximo. E a gente diz, então, matematicamente, que a autocorrelação R de tal tem que ser menor ou igual à autocorrelação na origem para todos os valores de tal. E nessa nossa função, isso é observado. Se a gente plota ela, isso assim mostra que é observado. A outra coisa é que, como a gente nesse curso está lidando com processos que são reais, a variável aleatória real, a gente vai ter uma simetria no sentido de que a função de autocorrelação vai ser par. Tanto faz, por exemplo, a autocorrelação ser medida em tal igual a 3, quanto em tal igual a menos 3. Os valores tinham que ser o mesmo. E essa função atende isso. Dá para perceber que ela é simétrica em relação ao eixo das ordenadas. Então, ela é uma função par. O R de 3, se a gente olhar aqui, vai coincidir com R de menos 3, se olhar do lado dos negativos. Pois bem, uma vez que ele atende essas três propriedades, a gente pode, então, dizer que sim, essa função pode realmente estar representando um processo estacionário no sentido amplo.